A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não tinha medo de nada. Eu queria ser bonito e feliz. Diva é uma coisa muito séria. A palavra diva. Diva é diva. E o que tem que me fazer sumir Seu Astolfo, Barroso e Pinto, Seu Rogéria. Meu avô tinha um teatro. Minha mãe é atriz e eu também sou atriz. Nós herdamos esse teatro rival. Onde eu vivi as memórias mais fortes da minha infância. Em bastidores. À beira do palco. Essa expectativa, que está voltando aos 70 anos de idade, de fazer um show, como é que é isso? Vou te dizer uma coisa. Vai ser um canto do Cisne lindo que eu vou fazer, né? A arte é divina demais para ser normal. Eu acho que todos os artistas têm uma iluminação diferente. Eu sou travesti da família brasileira. Eu acho que todos os artistas têm uma iluminação diferente. E nós temos um canto do Cisne lindo que eu vou fazer. Nós temos um canto do Cisne lindo que eu vou fazer. Nós temos um canto do Cisne lindo que eu vou fazer. E nós temos um canto do Cisne lindo que eu vou fazer. O que nós temos um canto do Cisne lindo? Vamos lá. Eu gosto de Cisne lindo. E você também gostou do Cisne lindo.